Chegamos a 4 minutos aqui no Mineirão, ao Santa Rita, descendo pelo lado esquerdo, bola pra dentro da área, rebateu, bala a defesa! O rebote é de Lucas Silva, consegue cruzar Marcelo Moreno! Gol! Marcelo Moreno! Pro Cruzeiro! Gol! Aos 7 minutos de jogo, vive numa fase iluminada Marcelo Moreno, mas também o mérito do Lucas Silva. Ele olhou, esperou, sai o cruzamento, Marcelo de costas pro gol, dá uma casquinha, e é o suficiente pra vencer o Jefferson. Marcelo Moreno, o atilheiro cruzeirense! Aí o Mike, pediu bola a Marcelo Moreno, Alisson fugiu bem no fundo, pela direita, cruzou no tacão, perto! Espetacular a defesa de Jefferson! Aí sim, autorizada a cobrança e descanteio, bola aberta, subiram dois! Gol! Gol! E aí? Tedé! Pro Cruzeiro! Aos 17! Mais uma vez, com a bola no alto! É mais um gol de cabeça do Cruzeiro no jogo! Agora, aproveitando o escanteio, Tedé! Nem precisou fazer muita força, né? Cabeçou firme, um testaço, pra vencer o Jefferson, e pra fazer o torcedor do Cruzeiro comemorar ainda mais! Tá aí a cobrança de descanteio, a cabeçada de Tedé! Atrações pra você no nosso intervalo campeão, Júlio Batista bateu pro gol! Protegeu o canto ali, Jefferson! Pra disputa do Campeonato Estadual, dá goberto! Mais uma vez, ele levanta na área, Marcelo Moreno! Não vale! A arbitragem invalidou o que seria o segundo gol do Moreno, que balança ali o dedo, balança a cabeça! Diz que não houve nada! Fiquei com a impressão que foi dada uma falta, né, do Marcelo Moreno! A posição é correta, é normal! A disputa no alto, e me parece realmente que o árbitro dá a falta ali! Cruzeiro em velocidade, bola pra Marcelo Moreno! Na trave! Todos os destaques pra você na sequência! Aí o Cruzeiro, do Mike, levantamento pra Júlio Batista! Gol! Júlio Batista pro Cruzeiro! Aos 34, repetindo a história, assim como os dois primeiros, mais um gol de cabeça, no cruzamento que veio! De Mike, na segunda trave, pro Júlio Batista! Tá coberto, é o cara da assistência, pra Marcelo Moreno! O travessão salva o Santa Rita! Desce rápido o Cruzeiro, bola levantada pra Júlio Batista! De cabeça, de cabeça pra fora! Aí de novo pra tentar no carrinho abafar essa saída do Santa Rita, ele rouba a bola, entrou em velocidade, bateu pro gol, Jefferson! Pode até cruzar de primeiro, é isso que ele faz no Moreno! Bola sobre o gol do Jefferson! Próximo dele está Dagoberto, a bola chega até Lucas Silva! Aí daí de novo, Lucas Silva, pra mais uma defesa de Jefferson, que soldou! Gol, de novo, Marcelo Moreno, pro Cruzeiro! Aos 9 do segundo tempo, são muitas as oportunidades, 2 gols no jogo, E agora contando com o erro de Jefferson, que rebateu o chute de longe do Lucas Silva! E veja, a pancada no chão, Jefferson solta a bola e solta nos pés do artimeiro! A movimentação dos jogadores, Dagoberto levantou, toque na segunda trave! Bateu inclusive no travessão, o chute de primeira do Marloni! Neilton, outra vez com o Dedé, levanta na área, não alcançou o Júlio, Vem o rebote! Gol! Henrique! Pro Cruzeiro! Aos 41! Chegando aos 5 a 0, em novo o erro da defesa do Santa Rita!